Perante perante o sol, perante todo Que o universo seja a minha testemunha Amor em minha mente, dando a mão na minha coração E o amor é a dor da vida, minha gratidão Sempre é importante Diga Deus meu Com o meu amor, eu quero te donar Com o meu amor, eu vou poder te abençar Sentir o teu pulsar, meu coração bater no meu Com o meu amor, eu vou poder te abençar Com o meu amor, eu quero te donar Com o meu amor, eu vou poder te abençar Sentir o teu pulsar, meu coração bater no meu Amor em minha mente, dando a mão na minha mente Perante perante o sol, perante todo Que o universo seja a minha testemunha Perante perante o sol, perante todo Com o meu amor, eu quero te abençoe Com o meu amor, euיז o meu Minha mente, o amor, eu quero te abençar Com o meu amor, eu tenho o meu Novamente, eu quero te abençar Somente em ti a nossa figueira abençoeira Somente em ti, a nossa figueira abençoeira Somente em ti ao Senhor amor Vou te alegrar, meu amor, eu quero te tocar Eu vou te alegrar, meu amor, eu quero te tocar Eu vou te alegrar, meu amor, eu quero te tocar Eu te amo, eu te adoro Somente os filhos declaram nessa noite Me trouxe tu, oh, eu te alegrar Deixa eu ouvir essa noite Deixa eu ouvir essa noite Deixa eu ouvir essa noite Eu vou te alegrar, meu amor, eu quero te alegrar Eu vou te alegrar, meu amor, eu quero te alegrar Sentir o meu pensão Eu vou te alegrar, meu amor, eu quero te alegrar Eu vou te alegrar, meu amor, eu quero te alegrar Eu vou te alegrar, meu amor, eu quero te kavar Eu vou te alegrar, meu amor Eu vou te ansiedade Deixa eu ouvir essa noite Que eu peguei helps Se o meu Deus é o coração